Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser marguer demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu Que era eu Problema seu Problema seu Amém.